a paz de Deus aí a todos tudo bem com vocês pessoal gente vamos aqui para mais uma aulinha tá de pintura natalina essa aula 7 eu acho que eu coloquei aí 8 depois eu edito o título é aula 7 tá é a bota com rosas já vou pegando aqui pituar para esfumar tá bom dá aqui só um leve esfumado vou limpar bem aqui os meus pituários estão sujos gente esqueci de lavar ele é bom sempre aí é sempre a gente higienizar os pincéis professor como que eu faço a higienização dos mesmos você pode utilizar álcool tá bom deixei um pouquinho no álcool uns 20 minutinhos no pote com álcool para tirar todo o excesso de tinta do seu pincel tá bom é assim que a gente faz a higienização deles tá bom eu sempre tenho esse pituar aqui número 4 da castelo ó castelo número 4 pituar pituar esses que são arredondadozinho se ele é arredondado a gente trabalha com ele em qual formato em qual posição em qual direção arredondando né boleando eu vou pegar aqui um azul bem clarinho porque um azul clarinho professor o senhor não coloca um fundo amarelo gente a gente já tem uma bota vermelha né então eu faço esse contraste se a minha bota aqui é vermelha eu procuro esfriar o entorno colocar uma cor mais fria lembrando a vocês essa aqui é a aula 7 da apostila projetos natalino 2 apostila lançada essa semana não foi e quem quiser adquirir gente tem todas as aulas dela ela tem guia de cores ela vem com risco grande vem com risco pequeno também tá bom tá uma belezura aqui o zap ó chama no zap que eu irei estar atendendo a todos vocês se alguém mandou alguma mensagem eu não vi gente manda de novo dá uma ligada pelo zap e eu terei o prazer de atender a todos sem exceção tá bom vamos lá com a ajuda do papai do céu pintar aqui ó peguei aqui um pouquinho como é uma cor clarinha gente bem clarinha eu já vou direto aqui não vou nem tirar o excesso da mão eu vou aqui ó um pouquinho e eu já venho perceba que eu vou boleando ó vou boleando para ir espalhando espalhando o excesso ó boleando para ir sumando pouquinho tinta tá gente pouquinho ó só para dar um destaque aí na nossa bota que também vou aqui atrás nessa parte aqui de trás dela estão gostando gente das aulas de natal é já tá encerrando né as aulas de natal se você ah professor eu perdi por motivo de trabalho ou por qualquer motivo o que é que você faz vai aonde lá no canal do professor jairo né como é o nome do canal pintando com alegria tá bom meu canal tem todas as aulas lá postada inclusive essa também vai ficar lá postada e faça aqui um leve e sumado só mesmo um destaque obrigado pessoal Deus abençoe aí a todos que estão acompanhando todos que estão comprando né gente isso ajuda bastante o nosso trabalho a gente colocar o pão também na nossa mesa né então nos ajuda muito muito obrigado mesmo que Deus abençoe cada um de vós e nunca deixe faltar nada para vocês gente ó vamos lá só dando um leve e sumado destacando aqui a nossa bota tô usando o pito a número 4 e o azul perdão não falou o nome do azul não né gente azul bebê ou azul soft ou verdes bebê vem oito gráficos aliás vem oito grande e oito pequeno mais guia de cores tá vem oito grande em duas folha dividido em duas folha vem oito pequeno em uma folha a 4 caso a pessoa não queira grande tá bom já toda organizadazinha em pdf 990 o valor 9 reais e 90 centavos já vamos aí para as folhinhas eu vou fazer essa folha bem diferentona ó vou pegar aqui gente esses dois vezes vamos fazer com eles bora vamos lá vou pegar aquele pincel que eu amo que é um pincel tá já se acabando já tô pensando quando ele se acabar ó pincel número 12 esse pincel não é da condor gente mas compre condor lixado ó ele é léo e léo pincel tem que ter número 14 gente eu disse 12 perdão viu sempre digo 12 olha mas ele tá no tamanho 12 gente porque ele já tá acabado também tá bom pincel léo e léo número 12 pincel chato cabo longo número 14 e ele já vem lixado tá bom pessoal que tá começando aí é sempre bom ter essas informações peguei aqui verde pinheiro já vou aqui ó vamos aqui para as folhas abrir ela que eu fazer aquela folha básica com esses dois tons de azul abro ela aqui joga com a cara do pincel para cima para cima ó faça logo todas essas esses lados gente para você não se atrapalhar qual é o lado que vai para cima ou para baixo ó jogo com a cara dele gente se alguém perdeu essa é a sétima aula de natal se eu perdi e agora o que que eu faço e aí o que que você faz vai lá no meu canal no youtube abre o youtube e digita o nome pintando com alegria vai aparecer lá todos os meus vídeos ó e agora eu volto do outro lado fazendo as famosas vírgulas tá vendo ó preenchendo aqui os espaços fazendo vírgula para dentro puxei biquinho e jogo para dentro e essa pintura é rápida tá não vai ser demorado não essa essa aula turinha rápida e fácil a gente usar ap tá aqui tá chama aí por favor se eu ainda não lhe respondi pode mandar mensagem novamente pode ligar pelo zap que às vezes é chega várias mensagens de uma vez e eu acabo não conseguindo visualizar gente só falta agora a sexta né gente só tô devendo a vocês aula da sexta mas eu vou fazer ela uma live também para para vocês vou mostrar ela aqui ó essa pochila tá uma belezura né eita chega jesus ó esse a gente pintou hoje tá ó que lindo não tá lindo gente esse pintamos ele hoje não foi tá lá postado esse aqui ó esse aqui é que é o que falta ainda essa aula mas eu vou fazer ela para vocês essa belezura de aula tem muita coisa a corujinha já pintei com vocês esse aqui eu postei ontem com você é a aulinha para vocês ó ó gente você perdeu alguma vai lá no meu canal tá bom essa postila tá lindíssima de natal olha a corujinha bebê coruja já tá lá no meu canal também tá bom tudo é da postila todos esses gráficos tem cada um mais lindo ainda tem esses menores ó tá vendo tem uma diversifici é uma diversidade de 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 ó que lindo tem vários tá tem sino também né gente tem de tudo um pouco se você quiser ela também vou deixar aqui usar só chamar nesse zap coloca o ddd ddd o ddd 82 que é de alagoas colocar aqui enquanto a gente faz faz essa parte da folha e lá vamos nós cadê o meu pincel jesus falei demais acabei esquecendo o pincel pego aqui a cor branca ou perdão branco não o mesmo azul que bom gilda Deus te abençoe filha ó azul mesmo do fundo azul soft ou azul bebê ou verde bebê e você vem ó completar aqui combina muito com esse com esse verde pântano essa cor primeira foi verde pântano ó olha que lindos né gente esses dois tons e eu volto do outro lado fechando a minha folha com essas vírgulas já já vou dar um plantãozinho lá no zap para responder todos vocês ó gente que que belezura já fizemos aí as folhas vamos puxar os arabescos vamos como é que puxa arabesco pega aí um pincel que você vê gente que ele esteja esteja um pouco acabado acabado desgastado ó ó a ponta dele como tá acabadinha né tá bem retinho ele gente ó bem reto bem acabado ó chega tá durinho é ótimo para fazer arabescos é um pincel número 14 também eu pego aqui ó eu pego aqui a minha tinta reto pincel reto carga nele dou carga ó de um lado e do outro eu vou aqui ó joguei jogo ele e venho como se fosse uma palha de coqueiro ó abrindo abrindo várias palhinhas ó eu venho abrindo aí aqui a mesma coisa joguei e aí eu venho abrindo várias vírgulazinhas tá vendo é muito bom praticar essa puxada para arabesco tá puxa para arabesco essa puxadinha ó joguei e aí você vem ó isso aqui vai você vai trabalhar aqui agilidade coordenação tá várias coisas ó uma coisa simples dessa você trabalha várias vários movimentos várias funcionalidades vai lhe dando mais agilidade vai desprendendo a sua mão que às vezes no início a gente tá preso né como a nossa colega que disse as suas mãos pincel desliza mas é isso praticar essas puxadinhas e aí agora ficou a nossa já tá lindo né gente não já tá uma belezura botar agora aqui ó deixa eu escorar ele ali pessoal sempre pede aí o zap para comprar a apostila e né eu louvo a deus por isso graças a deus olha lá dá para todo mundo ver vamos para a outra bota porque a bota ó tá por baixo agora das rosas rosas vai por outro a professor não sei optar essa bota não não sei de jeito nenhum espera como diz o editado espera ainda né espera ainda a pessoa tem o costume de dizer aqui em alagoas espera ainda vamos lá para você ver se você não vai aprender deixa 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 comigo pega aí um vermelho que você tiver vermelho tomate eu tô com vermelho natal pode ser o tomate pode ser qualquer vermelho tá bom vamos lá pintar essa essa bota vou pegar uma tom mais escuro que o vermelho tomate eu vou pegar o púrpura para dar profundidade da sombra né profundidade púrpura eita professor aí ela vai ficar chapada né se a gente só der profundidade precisa de uma luz vamos pegar um tom mais clarinho gente para pegar aqui um pouquinho de luz então eu vou pegar ó um pouquinho de um rosa você quer rosa bebê qualquer rosa você marca aí onde é o volume da da sua bota onde é a parte mais gorda da bota tá Oi dona Fátima que bom que a senhora comprou gostou dela da apostila ó remarcar ó aqui nessa parte aqui da bota mais gordinha ó né essas partes aqui gente ó e aí você vem essumando dando deixando o volume ó circulando volume não é redondo já tá fazendo volume volumetria ó então dou aqui essa leve essumada apaga marcação da tinta porque eu apago porque eu vou encaixar outra tinta ali tá e aí e aí e aí e aí eee olha aí e aí e aí e aí e vermelho Natal e aí e aí e aí e aí e aí e que me chegou gente aqui eu não sei Não sei se não estava esperando ninguém Ó, vermelho natal E aí a gente preenche Pode ser o vermelho tomate Tá Vermelho tomate Vermelho escarlate Então amém minha irmã E aqui pessoal perceba que eu Vamos pintar ela agora Ó, perceba que eu preencho normal Tá Ó, por cima mesmo desse volume Ó E mesmo assim ele ainda vai ficar Tá bom Daqui a pouco a gente vai ressaltar ele Aí ó Ou você pode já Dar um toque pra ressaltar ele De volta, ó Tá vendo? Só toca ele aqui, ó Aonde você aplicou Ele já volta, ó Já aparece Tá Você pode ressaltar ele agora Agora, ó Ou depois que você aplicar a sombra Tá vendo? Ó, ele já voltou aqui novamente o seu volume Com o mesmo rosa Rosa bebê, ó A gente dá um toque aqui Nesse volume, ó Perceberam? Que ele já apareceu aí novamente, ó E aí você pega mais um pouquinho Dá esses contornos da bota Pra que ela não fique aquilo Bem chapada Pego aqui, ó Pego aqui, ó Pincel Pituar É... Vou pegar A sombra agora Para dar profundidade Obrigado, gente Deus abençoe Pego aqui, ó E venho aonde? Embaixo das linhas Isso aqui é linha? É Não tá por cima da bota? Tá Então causa o quê? Profundidade Você pega aqui o púrpura E vem Aplicar, ó A profundidade Embaixo de linha Sombra, né Já tá dizendo Embaixo da linha Tem que ter A profundidade E aí eu já aproveito aqui Com essa cor Já dou O contorno também Ó Aqui embaixo, né Das linhas Linhas da rosa Para causar Tá vendo que já vai dando Uma profundidade Ó E aí A gente vem Com esse púrpura Dando essa vida Na nossa bota E compactando Encaixando Todas as cores Todas as cores Ó Ó Ó Ó Ó Ó Ó Passa aqui embaixo Já contornando Compactando Olha que linda ela está ficando Professor, e se eu quiser fazer Uma sombra mais profunda O que você faz? Uma sombra mais profunda Você recorre a uma tinta mais escura Quanto mais escuro Mais profundo fica Quanto mais escuro Mais profundo fica Um poço, não é escuro Quanto mais fundo, mais escuro Porque não chega luz Por exemplo, se eu quiser Escurecer mais embaixo das rosas Eu recorro a um tom mais escuro Que o púlpura Qual a cor que parece com o púlpura Que é mais escuro que ele O vinho E aí deixar ainda a bota mais Abaixo Isso aqui está dizendo Profundo comprasse Está dizendo que ela está bem mais abaixo Que as rosas estão por cima dela Então eu pego aqui Uma esquinha do vinho Caso queira Caso não queira Você vai só com o púlpura Ó E aí você diz que aqui está bem mais baixo Até mesmo que o contorno aqui Que esse contorno Então eu usei uma esquinha de vinho E eu vou compactando Eu vou circulando Com o pituar Até fazer todo esse balanceado Olha aí Que linda já está essa bota Não já está uma belezura? Ó Agora quando você olhar Para a parte de cima Você já vai saber fazer Quando você olhar Para esse meio Pinta-se primeiro Tudo que está por baixo Gente Aqui não está por baixo Dessa parte Não é por baixo Do babadinho da bota Você tem que entender também O gráfico Por isso que eu procuro Sempre fazer uns gráficos Bem claro Porque o gráfico Ajuda muito Ah eu peguei na internet Às vezes você pegou um gráfico E ele vai Ele vai te atrapalhar Ó Aqui ó Está vendo? Ela está aqui A nossa bota Isso aqui é outra parte da bota Do vermelho dessa bota E aqui é a cinta da bota A cinta está por baixo Ou por cima da bota? Está por cima da bota Né? Está por cima Dessa parte aqui ó Então tudo isso aqui ó Que está por baixo Vai ter sombra gente ó Baixo das linhas Né? Vai ter sombra E aí como é que a gente faz Pessoal agora Você explicou Explicou E agora vamos com as mesmas cores Não tem segredo ó Pego aqui o vermelho natal Vermelhinho natal ó Preenche Preenche a primeira coisa A se fazer É preencher Depois você vai procurar Uma cor mais escura Do que a que você preencheu Tá? Que se pareça com ela Que se pareça com ela Não adianta a gente preencher de vermelho E vir com azul para sombra Né gente? Obrigado gente Deus abençoe Gente quem quiser comprar Essa apostila ó O zap tá ali 82981604894 Tá bom? É É tá 990 A apostila completa Gente Dessas aulas aí Que eu tô dando de natal Tem todos esses lindos gráficos E aqui gente Como eu disse a vocês Preenchemos Vamos pegar aqui O púrpura E a gente vem ó Embaixo Das linhas Vou já Vou passar aqui no contorno Também E venho Por baixo Das linhas Ó Tá vendo aí Que simples Ah professor Eu quero deixar aqui A parte da rosa Um pouquinho mais escura Para dar mais profundidade Pega um pouquinho do vinho Que é mais escuro ainda ó E aí Você escurece ali Olha que linda Já tá ficando Deixa essa parte Depois a gente vai aplicar Brilho seco Então a gente tem que esperar Ela secar um pouquinho Vamos aqui ó Pra Pra essa parte de baixo Eu vou pegar verde Verde pântano Verde pântano E vou Preencher Verde pântano Ó, preenchi aqui, tá? Já vou pegar uma esquinha do verde oliva que a gente esqueceu de fazer a base aqui embaixo. Tá? Verde oliva, eu vou dar uma esfumada aqui embaixo dela, gente, ó. Verde oliva no sentido... Sentido horizontal. Verde oliva pra dar mais uma clareada. Né? Pra bota não ficar aí voando. Então a gente pega aqui um pouquinho do verde oliva, faz uma base. Aqui em abaixo. Ah, professor, e a bota vai ficar esse solado só verde? Não. Agora vamos pegar o preto. E dá o segundo tom por cima desse verde oliva, desse pântano. Pega aqui o preto, que ele é bem escuro. Por que você usou o verde por baixo? Pra dar volume. Né? Dá uma cor mais clara que o preto pra fazer uma base, pra não ficar uma tinta só. O que vocês erram, às vezes, na pintura que o pessoal me mostra, é porque você tá usando um tom só. Tá certo? Tá usando o preto só, o azul só, o único. E não tá fazendo, não tá chegando a completar o degradê de cores. Então ela fica chapadona. Ó. Passei aí. Vamos pegar uma esquinha do branco pra aplicar uma luz nesse preto. E esquinha, porque é bem pouquinho. Ó, esquinha. Vou apagar ele aqui, tirar o excesso. Aí você vem, ó. Aqui na bota, gente, ó. Aqui, ó. No preto, tá? Na parte do solado da bota. Olha que belezura tá ficando. Tão gostando da aula? Quem já adquiriu aí, gente, essa belezura de apostila? Quase todo mundo, né, pessoal? Graças a Deus, sei que tô comprando aí. Vamos agora subir aí a bota. Já estamos chegando na parte perto do fim. Ó. Vamos fazer cinza lunar. Deixa eu ver aqui. Deixa eu tomar um pílido de água. Cinza lunar. Deixa eu pegar aqui o lunar. Que eu esqueci de colocar ele aqui. Achei. Simples. Essa parte ali do simples, ó. Tem parte do pituar. Cinza lunar. Professor, isso aí é branco, professor. Onde o senhor tá com a cabeça? Que isso aí é branco. Calma, gente. É igual quando vai pintar a geladeira, né, gente? Bata aquele desespero quando a gente vê. Ó. Aqui eu tô fazendo uma base antes de pintar. E aí, ó. Onde é? Ó. E aí, ó. E aí, ó. 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 gente curta aí comenta, compartilha isso ajuda bastante a gente ó fiz a base aí de cinza gente esse número aqui é zap adiciona ele aí nos seus contatos do zap que eu irei te responder, tá bom? porque as vezes o pessoal liga pro chamada normal e aí o meu número ele recusa automaticamente porque ele só é pra zap o pessoal as vezes acha que é a pessoa que não quer atender ó, e eu pego agora vou pegar aqui pra ajudar na batidinha já dou uma batidinha aqui toco o branco tiro o excesso e aí eu venho e aí e aí Vamos lá. Vamos com batidinhas fazer aquela parte da nossa pintura. Olha aí, não ficou aquele flufluzinho? Gostaram? Faltou aqui a parte que vocês nem me mostraram, gente. Faltou essa parte ali também. Tá bom? Vamos fazer do mesmo jeito. Deixa eu tampar aqui essas. Ó, gente. Faltou aqui essa parte. Já pego aqui um pouquinho do pântano. Olha aí. Pego preto. E venho fazer essa fivela. Fivela não. Essa parte do... Tipo um cinto, né, gente? Que tem nessas botas deles. Dá aquela essumada normalmente. E aí E aí E aí E aí limpo o pincel pego uma isquinha de branco para finalizar aqui a bota isquinha de branco venho aqui no meio dou uma aplicadinha de branco e vou colocar os pontos de luz também já da bota para a gente ir dou uma circulada aqui coloco e deixo um pontinho de luz aqui também nessa parte dele que brilha mais a gente deixa só essa luz aí, pronto finalizamos a bota agora as rosas deixa eu tirar aqui ó, só falta aí as rosas simples vou fazer ela de forma bem simples para vocês já está bem acesa aí o gráfico dela um eu vou fazer dessa cor aqui mais uma vez essa cor amarelo ouro fluorescente fazer logo a de cima pincel pituar número 4 eu venho preenchendo preencho ela preencho aqui a boca dessa rosa rosa não tem segredo pessoal é simples preenchida falta o que? sombra e luz eu vou aplicar a sombra até mesmo com o próprio pituar tá bom eu vou aplicar essa sombra nela vou pegar aqui ela com cenoura ó ajeito eu dei uma borradinha aqui mas depois a gente organiza e venho aqui ó embaixo das linhas ó tá vendo pessoal embaixo das linhas das pétalas e dou sempre aquela essumadinha gente ó ó agora venho aqui na boca dela faço a profundidade aqui aqui da boca e circulo ó dou aquela circuladinha venho aqui por trás ó desses traços coloco esquina de sombra tudo que for por baixo de linha você vai colocar sombra gente ó por baixo entre as linhas aqui das pétalas para separar uma da outra sombra dou sempre aqui ó entre esses cortes você coloca esquina de sombra essa rosa aí praticamente já tá pronta vou pegar aqui outro pincel pincel número 12 para cortar aí agora a parte da ponta delas eu vou com o próprio branquinho ó próprio branquinho pouquinho na ponta ó eu venho e jogo excesso para dentro ele tá um pouquinho sujo do do preto gente porque a minha água aqui já tá muito suja ó venho do outro lado joga para dentro fazendo essa virgulazinha para dentro pouquíssimo branco tá ó faz a voltinha para dentro venho aqui nesse finalização também e aí você sai desenhando as pétalas ó e jogando excesso para dentro ó de um lado do outro copo do meio joguei excesso para dentro gente ó limpa agora as vírgulas daqui da boca uma duas não tem segredo gente não tem segredo fazer uma rosinha assim ó vírgulas aqui do copo duas cada lado excesso já vem puxando aqui o copo esquinha de branquinho olha aí que rosa linda gente agora vamos para a outra limpando aqui o pincel a outra eu vou fazer ela toda no amarelo ó pincel amarelo gente tem aula todo dia né o pessoal sempre diz professor eu quero aprender pintar mas será se você está fazendo as aulas está acompanhando as aulas né gente a gente tem de se soçar também que não vai cair assim tipo caiu do céu aprendizado não tem de se soçar ter bom ânimo né gente e o resto Deus proverá né vai praticando tem aula todo dia gente eu gravo todo dia com o mesmo enfermo né como vocês sabem todo o processo que eu estou passando viram a reportagem no fantástico como é a luta gente não é fácil dores todo dia ainda sinto como se todo dia ainda tenho de estar voltando né gente estar fazendo consulta tenho de voltar né agora só em janeiro lá para ver como está se melhorou se não não evoluiu então e mesmo assim eu faço as aulinhas todo santo dia uma aulinha para vocês então vai acompanhando tem lá no meu canal no youtube gente pintando com alegria tem tudo que você quiser ver ah eu quero uma aula de uva tem ah eu quero uma aula de orquídea tem quero uma aula de rosa ah eu só quero aprender para dar rosa mas já tem lá as aulas tá bom então vai lá aprender um pouquinho ó pintei logo ela toda aqui porque está bem riscada não vai apagar esse risco então não vai fazer diferença de eu pintar ela toda ó amarelo ouro e aqui gente falta o que aí as sombras né vou pegar aqui um pituar cadê o pituar ah tá aqui pituar pegar essa mesma cor cor cenoura vem aonde embaixo das linhas dou aquela sumadinha lembrando que essa é a sétima aula da apostila tá bom da apostila projetos natalinos o nome da apostila apostila de natal número 2 ó volta do copo todo gente ó desse copo de rosas toda tem sombra então você já sabe ó já passa aqui no copo já pega aqui a pétala né ó e dá aquela limpada sempre vasculhando ó pego aqui essa outra pétala essa parte de trás das pétalas tá bom ó sempre a gente pega aqui essa parte de trás de cada um ó e dou aquela essumada pra que tudo fique limpo e encaixado tinta na ponta do pincel boca da rosa vou limpando ó aqui dá já dá essa profundidade obrigado gente Deus abençoe vocês não esquece também de orar a Deus por mim tá gente ó venho aqui né toda essa boca e aí você vem limpando esses tracinhos gente da boca você também vem por trás dele ó e entre cada pétala dessa ó cada pétala dessa você vai dar essa entradinha tinta tinta na ponta e aí ó amarelo canário posso começar por aqui também gente ó por cima tal faz uma pétala eu vou clarear com o amarelo canário ó faz aqui a volta grandona tinta na ponta o pincel número 12 tinta na ponta para um lado para o outro volto lá fazer essas outras voltinhas ó uma duas sempre tirando o excesso e ó vou vir aqui começa aqui embaixo joga para dentro e desço joga para dentro vírgula né só puxar aqui as vírgulazinhas ó tinta na ponta pessoal não estou usando diluente estou usando nada estou pintando no pano de prato direto faça aqui o contorno do copo e está aí gente a nossa rosa amarela né vou pegar aqui um pouquinho do branco para dar acabamento gente acharam bonito gostaram desse gráfico ó branquinho chega Jesus peguei demais colocar aqui a pontinha tinta de um lado eu venho um dois três quatro um dois três quatro fazer mais uma trê dois vier vezes vô ele vô ah ou o e as batidinhas é, pra dar mais charme gente, tá aí a nossa pintura botar só um pontinho de luz nessas florzinhas ó, e tá aí a nossa pintura, tirar aqui o número pra vocês verem toda gostaram? gente, muito obrigado a todos tá bom? em suas orações não esquece de orar a Deus por mim pela minha família que Deus abençoe a todos vocês ficam todos na santa paz de Deus